Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! 50 coisas que você não sabe sobre Minecraft, parte 1. É do canal JCDragonZ. Cara, eu não conheço esse canal. Esse daqui, se eu não me engano, foi até alguém que me indicou lá na Twitch, beleza? Se você está assistindo esse vídeo agora, saiba que já teve pessoas que assistiram antes de você lá na Twitch comigo. Eu estou fazendo GX lá, tá bom? Se você quiser me acompanhar lá, vai ajudar o negão a crescer lá também. Então, é isso, tá? Eu estarei vendo esse canal, como eu disse, eu não conheço esse canal. Mas é legal, porque ele vai falar sobre 50 curiosidades de Minecraft. E vocês sabem que, bom, antigamente eu não gostava de Minecraft. Tem até gente que me questionou essa questão, mas eu agora estou gostando de Minecraft para um caramba. Tanto que eu fiz até uma série lá, já zerei, já matei o dragão e... Estou jogando com a galera e... é essa parada aí, enfim. Bom, vamos ver comigo naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Com certeza! Então, não vai deixar o seu like bem esperto para ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Eita, já sabe o esquema poderoso da Black Shark está aqui, para vocês beijarem à vontade. E continuem aí sentadinhos me dando visualizações. Você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demônio, bora para o que interessa. Direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Fala, galera! Aqui é o JC. Dessa vez eu estou trazendo... Ih, olha, maneiro a casinha. ...que você provavelmente não sabe sobre Minecraft. Se você é fera e souber tudo, escreve aí no comentário. Não sei, tudo. Não sei, pouquinha coisa. Caso você seja bem normal que nem eu, coloca aí no comentário o número de quantas dicas você não sabia. Maneiro a casinha, ó. Legal. Bom, vamos começar. Ficou o caché de jonsa ali, é isso mesmo? Oxe! Mobs, não enxergam você atrás das vinhas. Você pode fazer uma passagem secreta usando um quadro grande, tampando uma porta. Ô, caraca! Só é possível abrir o baú se tiver um bloco que não é considerado inteiro em cima dele. No caso aqui, eu não consigo abrir. Aqui parece igual, mas não é. Aqui é uma escada que eu coloquei ao contrário. E a escada não é um bloco inteiro, aqui é um bloco inteiro. Caraca, maneiro. Aqui eu vou colocar um slab. Se eu consigo abrir. Se eu colocar um outro slab, ele vai virar um bloco inteiro e não vou conseguir abrir. Aqui eu tenho terra. Não consigo abrir. Se eu arar a terra, eu consigo abrir. Oxe! Terra é sonte, não? Nessa opção super secreta, você pode alterar o modo de exibição do seu Minecraft. Tem vários. Esse daqui. Que tá meio borrado. Esse aqui, parecendo em 3D. Esse aqui. Cabeça pra baixo. Tipo, televisor antigo. Nossa! Meio dark. Game antigo. Meio embaçado. Nossa! Meio psicodélico. E aqui o caleidoscópio. Entre vários outros. É só dar uma olhada aí. Alguns animais não passam entre a cerca do neto e a cerca normal. Facilita você passar e armazenar esses bichos. Essa marca parecida com o L no pedregulho, ela fica sempre apontada pro sudeste. O sol nasce no leste e aqui é o sudeste. É possível verificar a vida do seu lobo de estimação através da sua cauda. Pra levantar a cauda, é só você dar carne podre pra ele que a vida sobe. Oxi! Sério? Você pode utilizar uma porta pra poder respirar embaixo d'água. Hã? A areia das almas... Caraca! Que maneiro esse negócio, mano! Se tiver gelo embaixo, você anda mais devagar ainda. Muito mais. Nossa! Que legal! Você pode colocar carpete em cima da cerca pra facilitar o seu acesso. Os mobs não passam por cima do carpete. Só você consegue. Você pode alterar a cor da coleira do seu lobo de estimação utilizando corantes diferentes. Que interessante! A água do gelo derretido não escorre. Oxi! Com uma abóbora na cabeça, você pode olhar diretamente para um Enderman sem ele te atacar. Ah, isso daí me falaram uma vez. Isso daí me falaram. Você pode fazer areia flutuar utilizando a grama alta. Hummm... Não é considerado um monstro agressivo. Por isso você consegue dormir com ele ao seu lado. Já matei um 5 desse daí. Eu não sabia. O bicho fez tudo pulando pra cima de mim. E aí? Usando farinha de osso na grama, você faz a grama crescer bastante. Hummm... Olha, gente. Farinha de osso. Você pode evitar a morte se você caiu de um lugar bem alto e colocar água no último segundo. Eu tentei fazer isso e não deu certo. Que merda! Estou bolando até agora. Quanto mais distante... Menos eficaz, claro. Hummm... A forma mais eficaz é você jogar ela pra cima e acertar na sua cabeça. Dessa forma você vai utilizar todo o potencial da poção. Oh, viu? Dá certo isso? É possível fazer um village zumbi voltar a ser um aldeão normal. É só jogar uma poção da fraqueza nele e depois oferecer uma maçã dourada. Dessa forma ele vai fazer um barulho estranho. E depois de uns 3 minutos ele volta a ser um village normal. Oxi! Interessante. Existe uma chance muito baixa de spawnar Spider Jockey. Que é o esqueleto montado numa aranha. Uma chance mais baixa ainda de spawnar Chicken Jockey. Mas pra que eu quero isso, mano? Eu já vi isso umas 5 vezes esse bicho indo em cima de um frango. Você pode acessar um baú atrás da lava. Dessa forma você pode fazer um esconderijo colocando um baú atrás da lava. Você pode fazer um baú secreto usando um baú dentro de um minecart. É só você colocar ele numa posição assim, dessa forma e não movê-lo. Você também pode fazer uma passagem secreta usando um minecart atrás de uma quina. Ahn. Para não mover você coloca outro minecart perto. Assim você pode sair sem encostar no seu carrinho. Porque é difícil colocar nessa posição aqui. Colocando uma name tag com o nome de Grum no animal, ele fica de cabeça pra baixo. Porco-aranha, porco-aranha, porco-porco e mais aranha. Boa. Itens que contém madeira ou foram feitos com madeira servem como combustível nas fornalhas. A junk box com uma bancada de trabalho, todas foram feitas com madeira. Com madeira, nossa, a parada já tá ligada. Isso tá ligado, isso tá ligado. Com combustível. Isso já tava ligado também. Até o baú. Essa parada tava ligada. Para fazer o portal do Nether, são necessárias apenas 10 obsidianas. Hum. As quinas não são necessárias. Porém, nada impede que você possa ostentar um pouquinho. Fica maneiro fazendo isso. Faz isso com pedra, não sou tão ostentador assim, não. Retirando o caule da árvore inteiro, você faz com que as folhas caem naturalmente. Você não precisa ficar cortando as folhas. É só esperar cair, que ela vai caindo todos os brotos e maçãs. Hum. Interessante. Muito interessante, não. Se você tentar dormir no Nether, a sua arma explode. Boa. Isso eu sei bem. No Nether, a lava corre por 8 espaços. Já no mundo normal, ela corre apenas por 4, não importa o material que ela esteja. A água escorre sempre para a depressão mais próxima. Agora, se for atualizado, colocado uma nova depressão próxima a ela, ela não corre. Porém, se você colocar um fio de redstone, ela atualiza e corre. Você pode lavar roupas tingidas anteriormente e deixar elas como original. E a água do seu caldeirão vai baixando conforme você for usando. Isso eu nunca tentei fazer, nem sabia que tinha isso. Você pode utilizar o cacto como sumidouro de itens. É só você jogar o item nele que ele destrói. Pressionando a tecla F3 mais a letra H, você pode ver o quanto um item está gasto. Ah, isso daí eu fiz também. Uma dica de vocês aí na live. Apenas blocos que não são considerados inteiros é que permitem a passagem de energia no fio de redstone. Aqui no caso a terra, ela não está passando energia. Se você arar, ela deixa de ser um bloco inteiro e deixa passar. É possível subir na água entre os baús. No modo criativo, você pode usar o botão scroll do mouse clicando no item que você quer e você vai obter esse item. Peraí, o que? Eu não entendi esse. É o que? Clicando no item... No modo criativo, você pode usar o botão scroll do mouse clicando no item que você quer e você vai obter esse item. Tá, como a luz criativa, então isso não me interessa. É possível fazer uma passagem secreta no meio das bigornas. É só chegar perto, olha para o Creeper e passa. Bom, aqui tem um esqueminha que normalmente, para quem sabe, você precisa ter uma bigorna perto para olhar. Aqui atrás tem uma passagem secreta com uma bigorna escondida. Então, você olhando para a cara do Creeper, você está olhando para essa bigorna. Então, você consegue passar. Você precisaria de uma bigorna assim. Próxima, encosta, olha para a bigorna e passa. Nossa! A glowstone, ou pedra luminosa, ela é muito útil no sistema de redstone. Ela permite a subida da energia pelo fio. Ela não corta a ligação do fio de redstone. Porém, ela tem umas coisas ruins. Ela não desce a energia pelo fio quando está em cima dela. E também não permite que coloque o palito em cima ou do lado dela. Como nessa pedra aqui. Terrificante. Não é possível acertar qualquer tipo de projétil no Enderman. Ele teleporta antes de acertar nele. Mesmo se ele estiver distraído de costas. Pô, isso aqui é bom, hein? Se você colocar um item com uma placa ou uma tocha ou até uma florzinha embaixo da areia quando ela cai, ela se transforma em bloquinhos. Ela quebra e se transforma em bloquinhos. Oxi. Legal. O Iron Golem, ele tem uma chance de oferecer uma flor ao village. Ao aldeão. Esse mesmo Golem que ofereceu, se você matá-lo, ele dropa uma flor. Com um bloco entre você e a TNT, você consegue evitar todo o dano ou tomar um dano mínimo. Não importa o tipo de bloco, até vidro. Corai? Hum... Interessante. Uma simples pena de galinha pode ativar um switch com a placa de pressão. É, esse daí eu não testei não, mas o gato que eu criei lá, ele... Ativa. Oh! Oxi. A melhor maneira de se encher uma piscina é utilizando água na sua largura pelo seu comprimento. Ahn. Dessa forma a água vai ficar parada e ela vai ficar cheia por completo. Ou então na diagonal, porém, a piscina for grande vai ser complicado colocar na diagonal. Nunca tentei fazer uma piscina, vou tentar fazer uma parada assim. Legal. Caso queira preencher uma piscina... Vou fazer a manchão do mamão. A base com um bloco só de espaço. Porém, embaixo da piscina você cava um buraco da profundidade que você quiser. Ahn. Daí, depois é só quebrar essa base. Dessa forma ela vai ficar cheia. Dessa forma assim. Hum... Caraca, maneiro, mano. Nossa, que da hora. É possível construir o portal do Nether sem picareta de diamante. É só você colocar a lava com água nas formas e ir montando o seu portal do Nether. No local que você deseja. Nossa, mas deve ser difícil fazer isso aí, mano. Depois é só retirar o molde e você vai ter o seu portal do Nether prontinho. Porra! E é só utilizá-lo. Nossa. Isso eu não sei fazer não. Dentro da água, ele tem muita dificuldade de locomoção. Por isso ele fica parado. Ele tenta se mover, mas não consegue andar. Se você atacá-lo, ele não vai revidar. Ele fica passivo. Ahn. Coitado. Nomeando uma ovelha de Jab Underliner, com a name tag, ele fica mudando de cor. Empurrando um barco sobre a neve, ele quebra a neve. E se você entrar também, quebra a neve. E fica mais fácil de controlar. Hum. É isso, galera. Se inscrevam aí no canal, compartilhem o vídeo. Legal, dicas. E vejam quantas dessas dicas eles sabem ou não sabem. Se eu sabia de 10, eu acho que era muito. Vocês sabem ou não sabem. Valeu. Valeu. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto, os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Ah, interessante, mano. Maneiro isso aí. Saberam ser igual, assim, de alguns zinhos, assim, 1, 2, 3, talvez 10 ali. Eu acho que é muito que eu sabia, mas o restante, mano... Não, acho que 10 é muito. Acho que eu sabia menos que isso. É muita coisa, cara. No Minecraft dá pra fazer, cara. Isso é uma infinidade de coisas. É muito maneiro essas dicas. Eu gostei desse canal aí. Tá de parabéns. O que eu senti falta nesse vídeo foi só a questão aí da... Dar um fundinho, assim, musical, pra não ficar muito silêncio, assim, e tal. Ficou só a voz dele. Ele demora muito pra falar alguma coisa. Quando ele vai falar, ele meio que dá uma pausa grande ali. Aí, sei lá. Meio que senti falta. Mas, assim, de repente, esse vídeo aqui, por ele ser antigo, pelo menos ele parece. Que não tá aparecendo aqui nos anos, quando é que foi feito. Mas, enfim, é só um detalhe. O vídeo ficou bom. Bom, como é de praxe, eu já deixei meu like. Vou me inscrever no canal do cara pra dar apoio aí. Tá? E é isso. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só peço que vocês deixem seu like aí pra ajudar o Negão, é claro. E, bom, o vídeo desse cara vai dar na descrição do vídeo. Beleza? Se puder, deixa o like pro caro lá também. E, é claro, também deixe nos comentários outros vídeos que vocês querem que eu assista junto com vocês. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos. Se cuidem. Até a próxima. E valeu! E valeu!